Oi gente, eu sou a teacher Priscila, sou professora de inglês e hoje nós vamos ter mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Coordinating Conjunctions. É um nome meio estranho, né? Mas o entendimento é muito simples, as palavras são bem tranquilas e são bem fáceis de entender. Vocês vão conseguir facilmente assistindo a aula comigo. Então, acompanha, vamos para o slide que vocês vão conseguir ter sucesso até o final da aula, tá bom? Bora lá! Primeiro vamos começar com a definição, para entender o que é esse nome estranho, né? Coordinating Conjunctions. Elas são várias na língua inglesa. Hoje nós vamos estudar três delas. And, but, or. Então, Coordinating Conjunctions são as conjunções coordenativas ou coordenadas. São palavras que unem dois elementos de igual valor gramatical e importância sintática. Elas podem juntar dois verbos, dois substantivos, dois adjetivos, duas frases ou duas orações independentes. As Coordinating Conjunctions em língua inglesa são for, and, nor, but, or, yet e so. Então, nós temos várias Coordinating Conjunctions. Hoje, para não ficar muito extensa a aula, nós vamos nos concentrar em três delas. And, but, or. Vamos ver uma por uma. Então, as Coordinating Conjunctions nada mais são do que linking words. São palavras usadas nas frases, nas orações, para linkar duas ideias, dois sentidos, duas palavras, dois textos, dois parágrafos e assim por diante. São linking words. Palavras que linkam as ideias. O and, ele vai dar ideia de similaridade, né? O or vai dar ideia de alternância. E o but vai dar ideia de contraste. Vamos ver um por um, que é para você entender melhor do que eu estou falando. Conjunction and. Traduzida em português como e. And é uma conjunção adicional. Conforme o nome indica, ela adiciona informações à frase. Então, eu tenho uma informação, quero te dizer mais algo sobre aquela informação anterior. Eu uso o e na língua portuguesa. And, no inglês. Exemplos. She visited Los Angeles and New York. Ela visitou Los Angeles e Nova York. He speaks German and Russian. Ele fala alemão e russo. Mais um exemplo lá embaixo no slide. I love studying English and Math. Então, eu amo estudar inglês e matemática. Olha que fácil, né? Não falei que o nome é bem estranho? Coordinating Conjunction. Mas a ideia é tranquila, como tudo no inglês. O inglês é fácil. Bora ver a outra. Conjunction but. Então, traduzida como mais. But é uma conjunção adversativa. Ou seja, indica ideias opostas. Então, quando eu uso but, eu tenho uma ideia, mas aí depois eu vou te mostrar uma outra ideia. No português eu uso mais. No inglês, but. Facinho. Exemplos. I would like to travel, but I have no money. Eu gostaria de viajar, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Outro exemplo. She called him, but he didn't answer the phone. Ela telefonou para ele, mas ele não atendeu o telefone. Último exemplo. Serena likes cakes, but hates cookies. A Serena, ela gosta de bolos, mas odeia biscoitos. Vamos ver a outra. Conjunction. Or. Conjunction or é traduzida como ou. É uma conjunção alternativa. Assim, indica a ideia de alternância. Indica a ideia de opção. Então, no português, eu tenho duas alternativas. Isso ou aquilo. A palavra ou, em inglês, é or. Facílimo. Vamos ver os exemplos ali. Which is your favorite color? Blue or green? Qual é a sua cor favorita? Azul ou verde? Are they brothers or cousins? Eles são irmãos ou primos? E mais um exemplo. We can eat chicken or pork for dinner. Nós podemos comer frango ou carne de porco no jantar. Facinho, né? As conjunctions. Bora ver se você entendeu. Tem um resuminho aqui para ti, olha. And é a conjunction de adição. Vai te dar mais uma ideia na oração. She didn't speak to anyone and nobody spoke to her. Ela não falou com ninguém e ninguém falou com ela. O but é a ideia de alternância. Então, eu vou mudar a ideia, né? A diversidade da frase. Eu tenho um pensamento e eu vou dizer but e eu troco meu pensamento. They rushed to the hospital, but they were too late. Eles correram para o hospital, mas eles chegaram, eles estavam muito atrasados. E o or é aquela ideia de opção. Eu tenho duas opções, eu tenho duas ideias, ou duas ou mais. E aí você decide, ideia de decisão, de opção. I will go shopping or I will go camping. Eu vou fazer compras ou eu vou acampar. E tem a garotinha falando ali, olha, ela fala assim, I love exercising, but I love being lazy. Eu amo me existar, mas eu amo ser preguiçosa. Vamos ver se você entendeu essas conjunctions tão facinhas de se entender, que elas são bem parecidas, né, com a língua portuguesa. Então, eu sei que você consegue trabalhar bem no português, no inglês também fica muito fácil. Let's practice. Vamos completar as frases com as coordinating conjunctions and, but, or, or. Primeira, my name is Marian, my sister's name is Fátima. E agora, qual é a conjunctions? Meu nome é Marian, o nome da minha irmã é Fátima. Eu tenho duas ideias para te dizer, né? Então, eu vou colocar o and. Meu nome é Marian e o nome da minha irmã é Fátima. Mais um. I don't eat fish, beef, chicken. Eu não como peixe, carne vermelha, frango. Então, eu estou te dando as opções, né? Então, eu não como peixe, carne vermelha ou frango. Provavelmente, é que a pessoa é veia, né? Vegana. I was born in Dubai. I live in Allain now. E agora? Eu nasci em Dubai. Eu vivo em Allain now. E eu vivo agora nessa cidade aí, Allain. Então, eu estou dando uma ideia de alternância, né? De adversidade. Vou usar o but. Eu nasci em Dubai, mas agora eu vivo em Allain. Então, eu não falo alemão, francês, eu falo um pouquinho de espanhol. Olha aí. Então, eu não falo alemão ou francês, mas eu falo um pouquinho de espanhol. Mais um exemplo. I'm a doctor. I work in a hospital. I don't like my job. Então, eu sou médico. Trabalho no hospital. Então, eu estou dando só uma ideia, né? Uma consequência de ideia. Então, vai and. Eu sou médico e trabalho no hospital. I don't like my job. Eu não gosto do meu trabalho. Olha aí. Sou médico e trabalho no hospital. Agora, eu vou trocar a ideia. But, I don't like my job. Mas eu não gosto do meu trabalho. My father is a police officer. He works at the police station. Então, meu pai, ele é um policial. Trabalha na delegacia de polícia. Então, eu só estou te dando uma sequência de ideias, né? Estou te dando uma informação. Depois, eu vou completar a minha informação com a conjunction and. Que fácil. Olha aí, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Estudamos esse nome estranho, né? Coordinating Conjunctions. Mas a ideia é fácil. Mas são várias. Hoje, a gente estudou três. Então, essa videoaula vai ficar na plataforma Edu. Que acessem. Façam os exercícios. Estudem bastante. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.